Moçada 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 arrasta o sapato Mas não perca a estribeira Beber e falar besteira Eu acho chato demais Já rolou muita cerveja Passou da conta a cachaça Se alguém derrubar a praça No forró não volto mais Já tô no carro Mas hoje o baileu não deixo Não saio do reveleixo Enquanto não ver o fim Uma semana de forró Pra mim é pouco Sem o forró fico louco Ou forró faz bem pra mim Deixa a sanfona, sanfoneiro, tome um gole Descansa um pouco esse fole Pra esfriar o calor do povo Aqui tá quente Também vou molhar o pico Sem tomar o meu não fico Pra entrar no forró de novo Deixa a sanfona, sanfoneiro, tome um gole Descansa um pouco esse fole Pra esfriar o calor do povo Aqui tá quente Também vou molhar o pico Sem tomar o meu não fico Pra entrar no forró de novo Deixa a sanfona, sanfoneiro, tome um gole Descansa um pouco esse fole Pra esfriar o calor do povo Aqui tá quente Também vou molhar o pico Sem tomar o meu não fico Pra entrar no forró de novo Deixa a sanfona, sanfoneiro, tome um gole Descansa um pouco esse fole Pra esfriar o calor do povo Aqui tá quente Também vou molhar o pico Sem tomar o meu não fico Pra entrar no forró de novo Deixa a sanfona, sanfoneiro, tome um gole Descansa um pouco esse fone